A apresentação de Elisa Sabão como cabeça de lista a cargo de governadora Emanica, decorreu neste final de semana, atoeste, antecedido de uma marcha nas ruas e avenidas das cidades Moio e durante o comício a cabeça de lista do Partido Movimento Democrático de Moçambique, prometeu que caso vença as eleições de 9 de outubro, vai trabalhar para resolver os problemas das escolas precárias e falta de maternidade nas comunidades. Na parte da educação, temos muitas escolas precárias na província de Manica. Temos muitas escolas precárias, tem meninos ainda a estudarem por baixo das árvores. Temos hospitais que não têm maternidades, temos hospitais lá nas zonas rurais que não têm maternidade, não têm atendimentos para esses partorrentes. Então, nós como MDM, vamos nos abraçar nessa causa e vamos lutar, trabalhando com os recursos que a província de Manica tem, nós vamos conseguir abarcar esta situação e chegar a um bom porto com a população de Manica. Na mesma ocasião, a cabeça de lista prometeu trabalhar para promover mais empregabilidade para os jovens. Temos muitos problemas na província de Manica, que são tantos, são tantos jovens formados que não têm emprego. As pessoas que não têm vozes, nós carregamos as vozes dos que estão calados, para podermos fazer sentir o que a população está se carregando. De referir que a candidata do Movimento Democrático de Moçambique entra na corrida eleitoral esperançosa em conquistar vitória no dia 9 de outubro. Legenda Adriana Zanotto